Baixe o bolso de graça e ganhe muitos prêmios jogando Clash Royale, link na descrição. Galera, hoje eu abri o Clash Royale e vi uma coisa muito rara de se acontecer e eu não poderia deixar isso de fora do vídeo de hoje. Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também, também. E tá aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artub Clash. De galera nós descobrimos qual deck tá sendo o melhor da atualidade e muito por um único motivo. Olha só galera, o top 2 do mundo está utilizando Morteiro com Rainha Valkyria. Muita gente achando que a Rainha, ela foi nerfada e não tá sendo usada mais em deck nenhum. Mas olha só como é que tá cabendo bem. E não só o top 2 do mundo, até ele tá ali top 3, deve ter tido alguma mudança, né? Mas o top 1 do mundo, galera, tá bugado aqui, galera, dizendo que top 2, mas claramente a gente tá vendo que é top 1. Também tá usando Morteiro com a Rainha, mano. Isso é impressionante. Tanto o top 1 quanto o top 2 estão usando esse deck. Já tá copiado então, galera, o deck do top 1. Vamos puxar a partida com ele. Eu vou passar algumas dicas pra vocês porque eu curto demais usar a Rainha. O Morteiro funciona mais ou menos como se fosse uma X-Besta e o Mineiro uma segunda condição de vitória. Já achamos a primeira partida, galera, e é muito importante você já conferir se você já deixou o like nesse vídeo. Já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que realmente é importante demais. Bom, é o seguinte, galera. Começou com o Morteiro, você já joga, mas você não sai defendendo assim logo de cara colocando o Cavaleiro e tudo mais. Você não sabe o que seu oponente vai ter, né, pra conseguir defender. Então não vale a pena você dar um possível valor em relação a isso, tá? Logo de cara ali ele colocou essa P.E.K.A. A gente vai colocar isso aqui, os Guardinhas, pra fazerem a boa. A gente vai dar um Tronco ali só pra dar tempo de usar o Poder da Rainha. Perfeito, eu vou colocar aqui os Morcegos só pra a gente conseguir ganhar um pouco mais de tempo. E nesse momento eu vou dar um Mineiro aqui, tancando essa Rainha. Vamos ver se a gente consegue. Belezinha, conseguimos ali colocar o Mineiro. Se a Rainha ficar viva, a gente consegue usar mais um Poder. Será que dá tempo? Vou tentar, mano. Não deu tempo, tudo bem, acontece. Mas vamos só colocar o Cavaleiro aqui. E bom, no primeiro momento a gente pegou um cara que tá usando P.E.K.A. com o Mago Elétrico. Tem também ali um Cavaleiro Dourado, Barril de Bárbaros. Mas o mais diferente de tudo desse deck dele realmente aqui tá no Gelo, tá? Então, já conseguimos um primeiro dano logo de cara. Com esse deckzinho aqui do Top 1 do Mundo, a gente vai tá colocando aqui um Tronco. Vamos ver se ele vai jogar mais alguma coisa com esse Bebê Dragão. Ou se vai ser só isso mesmo. Beleza, agora aparecendo ali... Hum, ele deu um Gelo ali diferente. Beleza, os Guardinhas estão dando conta. Vamos ver se os Guardinhas terminam de matar. Excelente, agora é uma questão só de dar um Morteiro. Ele gastou demais pra fazer esse ataque. Então, meio que a gente dá uma aproveitada em relação a isso também. Belezinha. Eu justamente deixei ali o Cavaleiro Dourado bater nessa Rainha pra não pegar no Morteiro, né? Então, primeiro bateu na Rainha, depois usei a Invisibilidade. E eu usei o próprio poder do Cavaleiro Dourado contra ele mesmo. Justamente porque eu imaginava que ele usasse poder. E aí ele bateu somente na Rainha, já que ela tava um pouquinho mais à frente. Beleza, vamos colocar o Cavaleiro por aqui. Ele deve dar uma P.E.K.A. de trás. A gente dá uns Morcegos ali e já dá um Morteiro aqui avançado. Ele vai ter que gastar o Mago Elétrico lá do outro lado. Então, esse Morteiro aí vai pegar ali na Torre. Isso é muito bom pra gente. Muito bom para os negócios. Vamos colocar aqui também essa Rainha Avançada. Belezinha. A gente já vai dar uma Fire por ali. Show de bola. Conseguimos aí essa Rainha matar o Baby Dragon. Isso que é o mais importante realmente. Beleza. A gente dá um Tronco aqui. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar o Mineiro aqui. Ele deve dar a qualquer momento um Gelo, né? Eu imagino que ele vai fazer isso. Beleza. A gente coloca os Morcegos aqui. Ele gastou bastante Elixir. A gente vai colocar mais um Morteiro. Ele deve conseguir de momento parar ali. Beleza. Essa Fire e Tomara que pega no Bárbaro também. Pegou no Bárbaro. Já vai ser suficiente para o Morteiro bater uma vez. Nossa, não bateu, mano. Mas tudo bem. A gente dá um Mineiro lá em cima. Belezinha, belezinha, belezinha. Agora é só ciclar uma Fire. Tá? Vamos já colocar um Cavaleiro aqui. E cicla a Fire. E já vencemos o jogo aí do nosso oponente. Conseguimos já com o deck do Top 1 do mundo levar a primeira partida para casa. Ele estava trazendo um deck muito diferente de P.E.K.K.A. Com Gelo e Cemitério. Bem diferente do padrão. Mas ele tinha bastante resposta. É que ele realmente vacilou muito no início. A gente conseguiu dar bastante dano. E a primeira partida já foi para a gente. Vamos lá então, galera. Segundo jogo. A primeira deu muito certo. Pegamos agora o Ash. Não temos uma rotação aí de Morteiro logo de cara avançado. Mas a gente... Melhor do que isso. A gente tem um tronquinho para defender esse Bairro de Goblins. Então realmente é muito bom. Beleza. Ele colocou ali um Espírito Elétrico. Eu vou estar colocando aqui um Mineiro. Porque ele deve dar uma Princesa. Ele não tem Princesa. Ele tem somente o Goblin com dado. Na verdade, ele pode ter as duas coisas. Então vamos esperar. Vou estar colocando a minha Rainha aqui. O Cavaleiro aqui. Belezinha. Conseguimos aí evitar qualquer Hit ali daquele Goblin com Dardo. Eu não vou fazer nada por enquanto. Eu ia dar um Morteiro ali. Mas dessa vez eu vou esperar. Porque a gente pode aproveitar disso aqui. Hum... Beleza. Ele usou bem aí essa Bola de Fogo. Tá? Cara, ele gastou bastante Elixir. Então a gente meio que pode dar uma acelerada com esse Morteiro aqui. Ele deve dar provavelmente uma Torre Inferno ou uma Tesna. Então eu já vou dar os Guardas. Porque, como eu falei, ele gastou muito Elixir pra conseguir atacar daquele jeito ali do outro lado. A gente pode continuar até se defendendo aqui que vale a pena. Pra esse Morteiro bater ainda mais perfeito. Uma ótima defesa. É o que eu falei. Em algum momento ele daria essa Torre Inferno. Eu já vou aproveitar pra colocar o Mineiro lá em cima. Pra gente ainda dar mais dano naquela Torre. E esse Goblin com Dardo de momento eu não vou defender. Bom, nesse momento a gente tá com uma leve vantagem na partida. O problema é que se ele der um Cavaleiro Dourado na ponte, eu não vou ter muita resposta agora. Talvez eu tenha até que usar um Morteiro defensivo, né? Justamente pra conseguir defender esse Cavaleiro Dourado. E aí eu volto a dar dano com o Mineiro. Eu não sei se ele já vai jogar o Cavaleiro Dourado avançado. Tá? Por enquanto ele não jogou. A gente coloca então os Morceguinhos aqui. Beleza? Vamos forçar mais um Mineiro ali. Mais um Morteiro, né? Dessa vez ele não vai ter a Torre Inferno tão cedo. Então a gente pode deixar esse Morteiro ali por um tempo. Beleza? A gente coloca de novo aqui o Cavaleiro. Tá certo? Vamos colocar o Mineiro lá. Já que ele tá gastando esses Guardas, a gente coloca esse Mineiro pra dar dano. Eu vou colocar aqui os Morceguinhos pra ajudar com esse Barril de Goblins. Show de bola. O Morteiro bateu mais uma vez ali naquela Torre. Tranquilidade. Ele deve dar um possível Predict a qualquer momento, mano. Não deu ainda um Predict. Vamos colocar isso aqui. Beleza? Show de bola. Vamos colocar a Rainha por aqui também. Tá? A gente... Cara, eu vou tomar esse dano do Barril de Goblins. E vou preferir jogar um Tronco mais avançado. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Vamos colocar aqui os Morceguinhos mais recuados. Já vamos colocar o Cavaleiro. Show de bola. Esses Morceguinhos vão ajudar muito. Como ele usou ali os Guardinhas, a gente força o Mineiro pra cima daquela Torre. Beleza? Já vamos dar uma Rainha por aqui. Vou dar um Morteiro só pra segurar esse... Esse Cavaleiro Dourado ofensivando o Brabo. Porque agora a ideia é a gente conseguir dar dano mais em Mineiro, né? Vamos colocar isso aqui. Beleza? A gente coloca agora o Mineiro aqui. Já coloca o Cavaleiro aqui também. Agora ele foi inteligente. Já vamos colocar essa Rainha avançada. Já vamos também colocar esse Tronco mais uma vez. Vamos usar o Poder de Rainha. Vou dar um Morcego ali. O Mineiro lá em cima. Opa! Não acertou o nosso Mineiro. Isso foi muito importante agora. Vou ter que gastar uma Fire Defensiva. Não queria, mas é isso aí mesmo. Beleza? Ele vai dar muito dano ali. Não ficou a dano de Fire. Isso foi muito bom pra gente. Tá? Essa Rainha vai ter que fazer um Milagre aqui nessa partida. Beleza, beleza. Vamos já jogar uma Fire. Olha o outro lado do Cavaleiro. Eu nem vi, mano. Eu nem vi acontecendo isso ali. O Tronquinho já é suficiente. Ele também não viu aquele Cavaleiro bater aquele tanto na Torre. O Tronco já leva a partida impressionante, porque eu não vi que tinha dado todo aquele dano. Então serviu demais aquele Cavaleiro na ponte. Ele deixou passar batido o Cavaleiro. Deixou ele bater. E no final era só o Tronco fechar o jogo. Ainda bem que eu olhei pra aquela Torre e vi que o Cavaleiro deixou com 70 de vida. Porque senão ia me desligar completamente daquele lado ali. Vamos lá então, galera, pro nosso terceiro jogo. Não temos o Morteiro na rotação, mas a gente tem ele como próxima carta. Então já pode ser interessante até mesmo. Hoje a gente começar com o Mineiro. Eu vou começar com o Mineiro, já tentando pegar direto essa Pirotécnica aqui e tentar tirar ela de campo. Tá? Já conseguimos tirar a Pirotécnica de campo. Já foi legal. Esse Morceguinho fazendo a boa também é bom pra gente. O Morteiro vai até bater uma vez ali na Torre. Muito bom, galera. Já conseguimos defender um primeiro ataque do nosso oponente, que foi meio displicente, né? Logo de cara ele deu um Cavaleiro mais um Corredor, como se ele soubesse meu deck. Tipo, vou fazer esse combo aqui porque vai dar certo, já que ele tem Morteira. Tipo, como se ele pensasse assim. Obviamente não foi o caso, né? E nosso oponente tem Barril de Esqueletos com um Corredor, que não faz o menor sentido. Mas tudo bem. Ele colocou ali uma... Uma Princesa. Beleza. Deu um tronco ali nesses nossos... Guardinhas. Agora vamos ver o que ele vai ter pra essa... Pra essa Rainha. Beleza. Muito bom. Ai, a Rainha podia ter matado ali a Pirotécnica. Mata, Morceguinho. Foi por muito pouco. Mas beleza, mano. A gente tá conseguindo dar muito dano já de cara naquela Torre. Essa Pirotécnica, de primeiro momento, eu não preciso fazer nada. Talvez ele me ataque ali com o Corredor do outro lado, né? Junto com aquela... Não faz sentido. De novo, ele faz essa jogada. Mas tudo bem, galera. Vamos colocar isso aqui. Isso aqui. Beleza. O Morteira ali vai segurar o Corredor. E agora o Morteira vai ficar livre pra bater na Torre. É o que eu falei. Não faz o menor sentido ele ter Barril de Esqueletos com o Corredor. Que acontece justamente isso. Chega em vários momentos da partida que ele não tem como responder isso. Não só contra meu deck, mas contra qualquer um que ele for jogar. Essas duas condições de vitória não se usa no mesmo deck. Então, vamos aproveitar disso e punir o nosso oponente cada vez mais. Eu vou estar colocando uma Rainha aqui de trás, né? Vamos ver se ele vai ter algum feitiço forte, alguma coisa assim. Ele não curtiu o que tá acontecendo. E outra coisa também. Eu falei do Corredor e o Barril de Esqueletos. Mas funciona também pra Princesa mais Pirotécnica. Também não faz sentido, tá? Eu vou dar um tronco aqui pra matar isso tudo. Ó, de novo. Ele não tem resposta. Olha isso. Ele tem que jogar Corredor pra tentar defender uma possível Rainha, sabe? Tipo, não faz sentido ele meio que optar por isso, né? Olha aí, ó. Olha como é que ele nem... Ele não consegue me atacar e não consegue defender. Basicamente é isso. Vamos colocar isso aqui. Beleza. Vamos esperar. Não tem problema. A gente coloca isso aqui agora. Dá um tronco ali no... No Barril de Esqueletos. Ainda pegou no Corredor e ainda pegou dano na torre. Belezinha. Matamos a Pirotécnica. Isso foi muito bom. Só 19 segundos, galera. É segurar mais um ataque. Ele deve dar de novo... Ele deve fazer esse mesmo ataque, né? Tipo agora, dar Barril de Esqueletos. Ou ele desiste, né? Também porque é uma boa opção pra ele. Beleza, rapaziada. Vamos colocar o Cavaleiro aqui em cima. Show de bola. A Rainha ainda vai bater um hitzinho naquela torre. Mas já a gente não vai conseguir levar essa partida com duas coroas. Pelo menos uma já é suficiente pra vitória vir, galera. E GG, jogamos aí com o deck do Top 1 do mundo. E realmente, não só o Top 1 do mundo, mas o Top 2 também, né? Os dois utilizando o Morteiro. Os dois utilizando a Rainha com o Morteiro. E parece que tá funcionando demais. Valeu, galera. Deixa nos comentários se você curte aí o Morteiro. Que eu trago outras variações de Morteiro também. Porque eu tô vendo que o Morteiro vem forte pra essa temporada. Eu tô curtindo demais aí. Tá jogando com o Morteirinho também. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Porque tem vídeos novos todos os dias aqui, galera. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu e eu fui! Tchau, tchau.